A explicação desse versículo é que nenhum tipo de violência, que quando for necessário, bater na mulher por desobediência, ou por revolta da mulher, ou até para controlar a mulher, o que o Coran fala de bater na mulher não é bater, tipo de socar, espancar, etc. Primeiro, não pode deixar marcas, não pode ser nada que prejudique qualquer parte do corpo da mulher, e fala-se, e fala-se, é a explicação que quando isso acontecer, que aconteça com o Siuaca. Você mata com o Siuaca, não com a mão, mas com o Siuaca, com isso aqui, com o Siuaca. Essa é a explicação do versículo, vamos com calma, vamos com calma todo mundo, tá? Essa é a explicação do versículo que está no Coran. Então, quando o Siuaca, quando ela é rebelde, quando ela desobedece, quando ela se revolta, e esse tipo de coisa contra o marido. Então, se todos os recursos se extinguem, e você só não tem outra...